A cada nova chuva, velhos problemas reaparecem. Na Rua dos Poetas, por exemplo, uma casa dificultava a passagem da água, causando alagamentos. Faz muitos anos que a gente vem tentando alimpar esse beco aí, pra gente fazer uma melhora pra gente. Essas casas aqui eram tudo largadas d'água. Essa casa já foi derrubada, que o dono dele teve uma condiçãozinha, ela levantou, mas era pior do que essa região aqui da gente, né? O imóvel foi demolido nesta última quarta-feira. Os técnicos da Defesa Civil Municipal verificaram o porquê que estava causando os alagamentos. Na realidade, a gente já sabia, mas precisava de um documento. E foi identificado que o problema principal era essa casa que ficava no caminho das águas, desse imóvel. O segundo passo, após o relatório ter sido confeccionado, foi identificar o proprietário. Esse proprietário foi identificado. Foi aberto também um processo administrativo, já que se tratava de uma propriedade particular, pra que o município pudesse legalizar a questão da indenização, certo? Então, vinha-se trabalhando essa situação de negociação com o proprietário, até que, nesses últimos dias, nós conseguimos resolver essa negociação, e ontem foi autorizada a demolição do imóvel. De acordo com o secretário de Serviços Públicos do município, Samuel Fonseca, o local onde a casa estava se tornará uma travessa calçada e iluminada. Agora vamos fazer um trabalho junto com a engenharia de calçamento, de iluminação, mas também tem um trânsito, assim, que temos que deixar correr, né, esse trânsito para a gente fazer as coisas aqui, que fique melhor o acesso, o escoamento de água na Rua dos Poetas. Mas a solução para o problema do acúmulo de água na Rua dos Poetas, quando chove, pode agravar uma situação parecida nas ruas Professor Hélio e Aldemar de Saleitão. Nesse setor aqui entra água em todas as casas, né, não só na Rua dos Poetas como aqui. Aqui todo mundo já fez uma barreirazinha, mas continua entrando. Na minha casa toda a vida entrou e a última chuva agora entrou novamente. Creio eu que essa situação que ele fez agora vai entrar muito mais água. Dentro de casa, nos quartos, é muita água, muita água mesmo. E essa última chuva, mesmo com essa parede aí, ela conseguiu entrar água. Aí eu não estou com condições de fazer o muro, por causa do pagamento atrasado, não estou recebendo pagamento. Aí está aí tudo aberto, com medo de assalto dentro de casa, porque o muro sai da outra rua, já pega a rua João 23. Com a casa aqui já tem um transtorno lá no Professor Hélio, né, mas isso vamos analisar após as chuvas, né. Aqui está uma largura de quase 10 metros, lá tem 2, 3 metros mais ou menos. Automaticamente, eu acho que vai haver transtorno. Mas vamos deixar o decorrer das coisas para a gente analisar mais friamente. Com relação às demais localidades que tem esse problema de enchente, A Prefeitura agora determinou que qualquer construção que seja, seja ela uma construção unifamiliar ou de grande porte, tem que ter a certificação de uso e ocupação do solo, que é dada pela Secretaria do Meio Ambiente. E se for identificado que essa construção está em passagens de água, em locais de inundação, essa certificação não será emitida pela Prefeitura. E a construção passa a ser irregular, se porventura insistirem na construção desses imóveis. E aí e aí e aí